Se você pensa que quem não vai aos shows aqui em Samandaré, fica sem se divertir em casa, tá totalmente enganado. Diego Pérez aprontou essa semana. Na beira-máquina não é uma casa não. Uma gaiola de louco, de louca. O pessoal aprontou 45 pessoas. Uma verdadeira bagunça. Vocês vão conferir toda essa bagunça. Diego, me diz uma coisa. Que história é essa de prova da banheira que você fez lá na casa? Pode contar aqui ou não? Prova da banheira. Vocês lembram a prova da banheira do Gugu? Aquele uba, uba, uba. Rapaz, pode conferir aí. No meio da matéria vocês vão se divertir bastante. Até o sabonete teve, viu? Pode conferir. Samandaré Fervendo e a equipe do Al Positivo também. Fica ligado, fica ligado. A nossa energia não para. Nós estamos seguindo, invadindo as casas das pessoas que passam as férias nessa praia maravilhosa. E a casa que a gente vai invadir hoje tem muitas histórias interessantes. Primeiro, olha só o quintal desta casa. Olha lá. Olha que beleza. E olha só. 45 amigos resolveram se reunir nesta casa. Amigos em muitas situações. Só que ao longo da nossa matéria a gente vai mostrar que eles se tornam inimigos. Quer saber em quais situações? A gente vai contar pra vocês. Amigos e inimigos. Aguardem. Vamos lá. Vamos comigo. Não há tempo para viver em vão. E não pense mais em desistir. Esse mundo só quer te ver sorrir. Não chora. Não sabe respeitar mesmo. Para o que aprender. E agora... Aqui são 45 pessoas. 45 jovens fazendo uma grande bagunça. Só que a gente escolheu três anfitriões pra apresentar as histórias, as curiosidades, as brincadeiras e as diversões nessa residência. Que durante todo o mês de janeiro, férias em Itamandaré, pertinho, o Daniel e o Gustavo. Eles são responsáveis por toda essa bagunça. E eles vão contar um pouquinho essas histórias. Como é que surge a história desta casa toda, Gustavo? Bom, é uma coisa. O verão, todo mundo quer um lugar pra se vestir todo dia. Um lugar onde a gente não tem a ter essa ressaca, pra descansar, pra nada. A galera quer curtir. Então a gente se reuniu e decidiu dar o que a galera quer. Diversão. Tem fôlego pra tudo isso, Daniel? O que é que acaba rolando? A gente até está meio frustrado assim, porque só é um mês. Pela gente, a gente assalvando tudo aqui e viveria disso. Então a oportunidade da gente é brasileiro. Então a gente tá cara, por isso que você tá vendo aí. Essa folhinha é tudo aqui na casa. Então tem muita coisa curiosa pra mostrar pra você. Olha, eu vou parar só no carnaval, viu? A casa tá linda e eu só tenho que ter um caruaru que eu mandarei. Vamos mostrar? Vamos mostrar. Agora dá pra descansar nessa cena? Eu tô rosto, só tem voz, porque eu não dá pra descansar. Não sei comparar. O pará já é. Olha aí. Primeiro, lembra que eu falei? Inimigos? Inimigos do descanso. Essa é a primeira fase da pra casa que é uma verdadeira bagunça. A gente vai saber agora o porquê. Vamos lá? Me dá tudo, 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 me dá tudo. Travesseiro, lençol, numa cama, tudo bem. Todo mundo tá acostumado com isso num quarto, num simples quarto. Agora alguém já viu quarto com, vejam, outros tipos de comida, macarrão, num quarto. E ainda mais que isso. Licença aqui, licença pessoal. Olha aqui. Freezer de bebida? Rapaz, como é que você definiria esse quarto? É um quarto o quê? Luxo? O quê? Que quarto é esse? Com comida, com bebida. A organização, é o carro da organização e você vê como não faz diz ao nome, né? É bem... Só vocês que compram. Não, não, isso aqui é pra todo mundo. Só vocês que bebem. Eu amo esse quarto. Olha, se não tivesse esse quarto, eu tava com o cara e morreria de bom. Ainda tá dormindo com bebida e comida no quarto? Como é que é isso? Aí é que fica melhor. É a melhor parte disso, tá de ter tudo ao alcance das suas mãos. Que dureza, hein, Luau Positivo? Que dureza, bendito eu sou. Olha lá só. Entre as mulheres. Cheguei no melhor quarto dessa casa. Ninguém aguentava mais os cuecas de plantão. Meninas, esse quarto aqui tá um pouco bagunçado. Agora é o melhor por quê? Só que a gente tem uma banheira. Olha só. Olha só. Nosso quarto tem banheira. E conhecer a banheira desse quarto e também fazer a prova da banheira. Lembra a prova da banheira do Gugu? Olha lá, olha lá. Rapidinho, rapidinho. Só que aqui vai ser... Rapidinho, só que aqui vai ser a banheira do Diego. Aguardem, prova do tabunete, prova da banheira. Daqui a pouquinho no Luau Positivo. Antes de conhecer um pouquinho, dá pra viver tranquilamente nesse ambiente? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. E Camilene, como é que tá esse período de férias aqui nessa bagunça toda? Tá ótimo. Tá o quê? Não, 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 não. Não, não, não. Não sou a falar, não. Por mim, vem cá, por mim. Quatro dias, já perdeu? Não, 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 não. Desculpa de quê? Não, não, não. Chegou o quê? Cheguei eu. Já chegou nesse clima? Cheguei nesse clima, mas ainda tô com o boy, sou ótima. Então quem é mais do nada daqui? Milo, com certeza. Com certeza é Milo? Conta é Milo. Ah, Milo? Ah, não é Milo. Não é Milo. Pode ser Milo também. Rapaz, Viviana, né, seu nome? Eu já soube que você ficou com o Felipe. Eu já soube. Eu já soube que ela... Eu já soube que ela deu uns beijinhos aqui. Daqui a pouco a gente entrega os romances nessa casa. Agora, promessa é diva. Eu quero saber duas candidatas da prova da banheira. Não do Gugu, do Diego, do Lolo Positivo agora. Duas candidatas. Vamos embora pra prova da banheira. Como é que é a música da banheira aí? Nós já temos a banheira e a candidata enviando. Ela prometeu estar cumprindo a prova da banheira. Nós também já temos o sabonete. Lembra dele, aquele que fazia uba, 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 era a prova da banheira do Gugu. Só que aqui é a prova da banheira do Lolo Positivo. Só falta, claro, o candidato. Elas queriam que esse rally reportem pra essa banheira. Mas eu preciso trabalhar, sabe como é e tal. Não vou poder entrar. E a gente escolheu, claro. Daniel, pode comparecer com vocês. Daniel, no Lolo Positivo. Aprovado o candidato, Viana. Pode, Daniel, pode. Joga o sabonete na água. Já jogou o sabonete na água. Agora, vamos deixar o cronômetro rolando. A edição é com vocês. Aquela musiquinha da banheira. Daniel, viana, prova da banheira do Gugu. Quem vai levar melhor? Tá preparado, Daniel? Tô preparado. Banheira é comigo. Música do sabonete. Chega de mostrar marmanjo dançando. Vamos pro que interessa. Vamos pra prova da banheira. Quem será que leva melhor? Vamos, Subara! Música do sabonete. Inimigos do descanso, vocês já viram que eles são. Inimigos da organização, vocês já viram também que eles são. Agora, sabia também que eles são inimigos do ritmo? Quer saber por quê? Até banda tem nessa casa. Rafael vocalista, Rafael Lira. Como surgiu Inimigos do ritmo e por que esse nome? Rapaz, surgiu no busão, viu, velho? Aí foi... A banda é suja da maneira mais louca assim. Aí foi com o busão, tava tomando um, aí ficou Inimigos do ritmo. Aí pronto, velho. Olha se vem o trio elétrico, ela segue logo atrás. Se der bobeira samba até no caminhão. Ela não tá na internet, nem na televisão. Se der bobeira samba até no caminhão. 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 Rapaz, só de fazer essa matéria eu já fiquei cansado. Imagina a galera que fica o dia todo, durante todo o mês de janeiro, pra se pique nessa animação. Eu vou aproveitando esses raros minutos de descanso, raros minutos de silêncio. E vou ficando por aqui. Na próxima semana a gente invade mais casas. E a galera daqui, você sabe como tá? Claro, segue sempre mergulhando de cabeça na bagunça, na animação, no alto astral. Fica com Deus. Na próxima semana a gente tá de volta em mais uma casa invadindo. E você fica aí com a animação dessa galera. Mergulhando sempre de cabeça na swingueira, na animação, na música e no alto astral. Fui!